A Academia Strongzim traz pra você agora também as atividades de hidroginártica e natação. Não deixe de reservar a sua vaga e ligue agora mesmo para o número 993345744 ou se dirija ao nosso endereço na Avenida Caetano Figueiredo 1038, próxima à antiga Granja Aves e Companhia. Venha fazer a nossa aula experimental em nossas modalidades Musculação, Wai Thai, Natação e Hidroginártica. Temos o melhor no quesito atendimento e valor. Strongzim, a academia mais completa da cidade. Venha você também. A Academia Strongzim traz pra você agora também as atividades de hidroginártica e natação. Não deixe de reservar a sua vaga e ligue agora mesmo para o número 993345744 ou se dirija ao nosso endereço na Avenida Caetano Figueiredo 1038, próxima à antiga Granja Aves e Companhia. Venha fazer a nossa aula experimental em nossas modalidades Musculação, Wai Thai, Natação e Hidroginártica. Temos o melhor no quesito atendimento e valor. Strongzim, a academia mais completa da cidade. Venha você também. A academia Strongzim traz pra você agora também as atividades de hidroginártica e natação. Não deixe de reservar a sua vaga e ligue agora mesmo para o número 993345744 ou se dirija ao nosso endereço na Avenida Caetano Figueiredo 1038, próxima à antiga Granja Aves e Companhia. Venha fazer a nossa aula experimental em nossas modalidades Musculação, Wai Thai, Natação e Hidroginártica. Temos o melhor no quesito atendimento e valor. Strongzim, a academia mais completa da cidade. Venha você também. A academia Strongzim traz pra você agora também as atividades de hidroginártica e natação. Não deixe de reservar a sua vaga e ligue agora mesmo para o número 993345744 ou se dirija ao nosso endereço na Avenida Caetano Figueiredo 1038, próxima à antiga Granja Aves e Companhia. Venha fazer a nossa aula experimental em nossas modalidades Musculação, Wai Thai, Natação e Hidroginártica. Temos o melhor no quesito atendimento e valor. Strongzim, a academia mais completa da cidade. Venha você também. A academia Strongzim traz pra você agora também as atividades de hidroginártica e natação. Não deixe de reservar a sua vaga e ligue agora mesmo para o número 993345744 ou se dirija ao nosso endereço na Avenida Caetano Figueiredo 1038, próxima à antiga Granja Aves e Companhia. Venha fazer a nossa aula experimental em nossas modalidades Musculação, Wai Thai, Natação e Hidroginártica. Temos o melhor no quesito atendimento e valor. Strongzim, a academia mais completa da cidade. Venha você também.